Saiba agora quanto o Menino do Imbu e Bruder estão faturando com o YouTube, se liga! Opa galera, canal do Red na área com mais um vídeo exclusivo! Pois é galera, hoje eu fiz um levantamento pra vocês bem interessante, né mano? De quanto o Menino do Imbu vai faturar no seu primeiro mês na Mansão Maromba, mano? E de quebra, eu levantei também a Leandra Bruder, mano! Então assim, esse vídeo tá bem bacana, tem muito conteúdo aqui, tá? Espero que vocês gostem, mano! Já vem deixando aquele like pra fortalecer nós, pra dar aquela moral, beleza? Esse vídeo tá insano! E galerinha, não esquece, vocês sabem que o canal do Red é fechadão com a Barata de Suplementos, né? Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é na Barata de Suplementos, não tem outro! Estamos fechados também com a Team Venom, mano! Credibilidade e transparência é Team Venom! E também estamos fechados com a Metamorfose Brasil! Se você quiser treinar com o estilo, é na Metamorfose Brasil, o link tá na descrição! Pessoal, se você quer ganhar, mano, até 400 reais, hoje ainda é bem fácil! Eu vou deixar o link na descrição, que é o meu link do TikTok! Se você baixar o aplicativo e convidar 5 pessoas, você pode ganhar até 400 reais, mano! Então eles vão pagar pra você uma média de 80, 86 reais por pessoa! Assim que você fizer o download do app e colocar o meu código promocional, que é esse que tá aparecendo aí na tela, Você já vai ganhar 6 reais na hora! Você já pode sacar na hora, pegar esses 6 reais aí e comprar 10 esfirras lá no Habibs, demorou? Tamo junto! Bom, galera, vamos lá! Eu postei um vídeo um tempinho atrás, vou colocar a data pra vocês tudo certinho, Onde eu falei um pouco da história do menino do Imbu! Eu vou colocar um trecho dele pra vocês relembrarem! E aí vocês vão conseguir ver quantos inscritos ele tinha no YouTube, Quanto ele tinha no Instagram naquela data, né? E aí vocês vão comparar com a data de agora, beleza? Se liga aí! Olha aí, ó! Ele tá com 197 vídeos postados, né? Faz muito tempo que ele tem um canal aí, desde 2016, Ele já tem 150 mil inscritos, mano! Achei bem interessante o tipo do canal dele, ele colocou comédia, mano! Vai estourar! Vai estourar demais! Tá? Dá uma olhadinha aí, ó! Desde que ele chegou na mansão, ele já pegou aí 15 mil por cento de aumento no número de visualizações, mano! Esse número aqui, mano, é... Fora do comum, cara! Se liga aí, ó! Ele já tá com 3 milhões e 215 mil visualizações nos últimos 30 dias, né? Galera, tá aparecendo aqui 804 dólares? Pode colocar vezes 3, tá? Eu pego por base do meu canal isso aqui, né? Então ele já tem aí 2.412 dólares, vamos colocar aí vezes 5 e 40... Já tem aí uns 13 mil aí pra receber do YouTube, mais ou menos. A grade dele tá C+, vamos colocar que tá entre 11 e 13 mil aí já, de faturamento, desde que ele chegou. Dá uma olhadinha no número de visualizações dele antes, mano, ó! Tinha uma média de 300 visualizações por vídeo, ó! 400, 600, 400... Quando ele entrou na mansão, olha aí, ó! Dia 1º de maio... 51 mil, 60 mil, 115, 205, 514, 610, 623... Mano, se esse moleque postasse 3 vídeos por dia, ia explodir, mano! Explodir! Então, assim, esse é o quanto que ele tá faturando já, isso só com o YouTube, né, mano? Sem falar de Instagram, tá? Vamos dar uma olhadinha no Instagram também pra ver quantos seguidores ele pegou, mano! Se liga! Bom, galera, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no Instagram, mano! O Instagram do cara hoje tá com 319, quase 320 mil seguidores, mano! Se liga aí, ó! Nos últimos 30 dias, né, ele já bateu uma marca de sempre 31 mil, mas se você pegar pra olhar, praticamente ele subiu tudo isso aí depois que entrou na mansão, dá uma olhadinha! Ele tava ganhando uma média de 100, 150 aí seguidores por dia. Depois que ele entrou na mansão, ó, nem um dia bateu menos de mil, mano, olha aí, ó! Pelo contrário, ele tá com uma média aí cada vez subindo mais, uma média de entre 13 e 18 mil seguidores por dia, mano! Tá voando demais! Bom, galera, vocês sabem que o canal do Reddit do Bombardeio é insano, mano! É uma bomba atrás da outra! Eu postei um vídeo ontem, mano, do Toguro falando em desistir de tudo, mano! Os planos dele pra quando eu desisti de tudo! O Cremozinho tá preparando um processo e o David Brasil se oferecendo pra ir pra mansão Marombi! Então, mano, se você não assistiu esse vídeo ainda, quando terminar esse vídeo aqui, vai lá e assiste esse outro que tá muito bom, hein, mano! Ativa as notificações! Porque dessa forma, você vai ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo, não vai perder nada! Vai tá sempre bem informado, demorou? Bom, pessoal, é o seguinte, mano! Vou colocar pra vocês aí agora um trecho do vídeo, né, que o menino do Imbu postou nesses últimos dias, né? Que ele falou que já mandou até um dinheiro pra mãe dele, se liga aí, mano! Não é que tá raipado, filho! Esquece, se liga! Eu vou ter que tentar, viu? E eu tô muito grato porque eu tô aqui, tá vindo várias conquistas pra mim, eu sei que eu vou dar a casa boa amanhã. Em nome de Jesus, meu parentesista do Juazeiro do Norte, que eu tenho muita fé disso. E o primeiro dia que eu mandei pra mãe, amanhã ficou feliz demais. Ficou muito feliz. Mãe disse, sério, tu vai mandar esse dinheiro, menino? O Ronaldo, né? Ela disse, sério, mãe, eu vou mandar pra você e pros meninos. E você ainda sabe a felicidade que ela ficou, gente. E mais muita felicidade que fica dentro de mim, que eu tava cuidando manhinha e os meninos. Então, vamos deixar ele pra lá. E aqui tá o Instagram, acompanha nós lá. O Instagram tá fortalecendo eu e manhinha. Então você acompanha aqui no Instagram. Tamo junto! Bom, galera, vamos lá. Vamos falar um pouco da Bruder também, né, mano? Ali andro é a Bruder, né, mano? Ela chegou na mansão Maramba aí. Um pouquinho antes que o menino do Imbu. Mas ela raivou muito depois que ele chegou, quando elas fizeram várias novelas e tal. Agora deu uma caidinha ali nas visualizações dela. Mas ela ainda conseguiu fazer um número bem interessante pro primeiro mês de mansão Maramba, né? Vou mostrar pra vocês o faturamento da Leandra Bruder aí, mano. Se liga aí. Bom, galera, vamos lá. Leandra Bruder. Olha aqui, ó. Ela tá com 98 mil inscritos, né? Tem apenas 34 vídeos postados. Canal novo. Não, o canal dela ela criou em 2019. Só que postou pouco o vídeo, né? E, mano, esse mês ela tá com 4.327. 7 mil visualizações, tá? Então, todas as visualizações dela, ela pegou praticamente na mansão Maramba. Acho que ela tinha uns 20 mil, umas 20 mil visualizações. 15 mil visualizações antes da mansão. E aqui no Social Blade tá aparecendo que ela tem aí 1.100 dólares, né? 1.100. Vamos colocar esse valor aí vezes 2. Isso aqui, pessoal, mesmo colocando vezes 2, ainda é a pior das hipóteses, tá? Possibilidade de ser muito mais do que isso. Então, vamos lá. 2.200 dólares vezes 5,3 é 11.660. Eu não sei se a Bruder tem contrato com a mansão, né? Se ela é contratada, né? Mas se ela não tiver nenhum contrato, nenhum vínculo, assim, de contrato com a mansão Maramba, ela tem aí 11.660 reais pra receber. Eu acho que é mais do que isso. Aqui eu coloco a pior das hipóteses pra não falhar com vocês, tá? Então, no mínimo aí, ela vai ter aí esses 12 mil reais pra receber do YouTube, beleza? É muita coisa, né, mano? Se você pegar o Instagram da Bruder, é até interessante olhar o Instagram dela. Quer ver? Eu vou pegar pra vocês. Vamos lá, galera. No Instagram, a Bruder já tem aí 541 mil seguidores, mano. É muita coisa, mano. Muita coisa de verdade. Bom, pessoal, vamos lá, mano. Agora eu vou colocar pra vocês aí, mano, o crescimento do menino do Imbu nesse tempo aí de mansão Maramba, nesse primeiro mês. Vocês vão saber aí quanto que ele vai faturar esse mês. E de quebra também vou mostrar pra vocês o crescimento dele no Instagram, mano. Se liga. Bom, galera, vamos lá, mano. Aqui eu tô fazendo o levantamento do menino do Imbu, né, mano? O menino do Imbu aí, ele já tá com 249 mil inscritos no YouTube, mano. Com 220 vídeos postados. Ele não tá errando, velho. Tá postando todo dia. Tem dia que ele posta dois vídeos. Ele já bateu aí um total no canal dele de 9.671.000 visualizações. Só nos últimos 28 dias, ele bateu 9.288.000, mano. Então, assim, na mansão Maramba, ele... Quando ele chegou na mansão Maramba, ele tinha, tipo, uns 300 mil visualizações e ganhou mais 9 milhões. Então, aqui no Social Blade, pessoal, tá aparecendo aqui que o faturamento mínimo do menino do Imbu esse mês é de 2.3 mil dólares, né? 2.300 dólares, tá? Só que, vamos colocar aí esse valor vezes 2, tá, galera? Então, daria um valor aqui de 4.600 em média, o mínimo que ele tá ganhando. 4.600 dólares vezes 5,3. Então, esse mês de YouTube, ele tá ganhando em média 25 mil. Eu tô colocando esse valor aí, pessoal, mas esse valor do Social Blade, ele é bem ilusório, tá? Costuma ser bem mais do que isso aqui, tá? Então, na pior das hipóteses aí... Na pior das hipóteses... Olha o que eu tô falando, hein, mano? Ah, é, você tá inventando. Não. Na pior das hipóteses, o menino do Imbu vai tirar aí 25 mil reais com o YouTube. E isso se finalizasse o mês agora, ainda tem ainda mais alguns dias aí, né? Temos ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias ainda pra ele trabalhar. Mas, no mínimo, o menino do Imbu vai tirar 25 mil reais esse mês com o YouTube, tá? Fora as outras coisas que ele vem fazendo. O TikTok, ele explodiu no TikTok. Ele deve ter ganhado muito dinheiro com o TikTok, né? E propaganda, né, mano? Arrasta pra cima, né? O que o pessoal faz no Instagram também dá muito dinheiro. Então, moleque, mano, mudou de vida em um mês, tá ligado? Mudou de vida de verdade. Ah, galera, só que tem uma coisa. O menino do Imbu, ele tá com um contrato lá com a pessoa da Mansão Maromba. Então, se o contrato dele for de 30%, né? Vamos colocar aqui. Então, o menino do Imbu vai ter que retirar desse valor 7.314 reais pra pagar os 30%, tá? Mesmo assim, ainda é uma bolada. Lembrando que eu tô falando aqui, a pior das hipóteses é esses 25 mil. Possibilidade de ele tá pegando aí em torno de 50, 45 mil reais aí só do YouTube. Mas vai ter que retirar esses 30% aí pra pagar o contrato. Pô, valeu muito a pena, né, mano? Pra quem não tinha nada, né, mano? E isso é só o começo, 9 milhões aqui. O canal dele vai crescer e ele vai pegar muito mais, mano. Eu acho que esse mês... Vou chutar aqui. Esse mês, eu acho que o menino do Imbu, ele finaliza um mês 13 milhões de visualização. Na minha opinião. Vamos ver qualquer coisa aí. No final do mês, eu faço outro vídeo atualizado pra vocês do faturamento dele, demorou? Pessoal, o menino do Imbu tá com 480 mil seguidores, batendo quase 500k. Mano, eu dou mais dois meses aí pra ele bater os 1 milhão. No máximo, dois meses, né? No máximo. Porque é meio que exponencial, pessoal. Quanto mais seguidores você tem, mais você vai ganhando, tá ligado? E esse moleque vai longe, mano. Sabe por quê, mano? Eu tava falando isso aí, falei até pra um editor meu isso aí. Quando você é humilde pra galera, pro público, você fica... Você ganha muito público, mano. Quando você chega na humildade, tá no sapatinho... Não tem como, velho. Não tem como. O humilde sempre vai vencer, mano. Isso aí é... É fato, né? Mas parabéns aí pro menino do Imbu, que ele continua ganhando muito dinheiro aí, ajudando a família dele, né, mano? Porque ele merece. Ele é diferenciado mesmo. O moleque é diferenciado. Muito simples, mano. Eu adoro ver os vídeos do menino do Imbu. Cê é louco. Bom, galera, o menino do Imbu, mano, ele é muito fã do Pablo, mano. Do Pablo do Arrocha. Do Pablo do... Porque o homem não chora. Cês tão ligado? Essa música aí. E, mano, o Pablo tá seguindo ele no Instagram, mano. Tá arraipado demais. Bom, pessoal, vou dar a minha opinião sobre o vídeo, mano. Desejo toda a felicidade do mundo pro menino do Imbu. Ele é um cara muito humilde. Então, vai ganhar dinheiro demais a rodo. E a gente tá de rolê aqui no dinheiro que ele tá ganhando pra ir falando pra vocês, beleza? E a Leandra Bruder também, mano. Ela tem que dar um jeito agora aí de tentar se reinventar. Porque o YouTube é isso, né, mano? Tá sempre se reinventando. Vai chegar uma hora ali que vai cair as visualizações, que nem agora. Ela não tá gravando com o menino do Imbu mais. E ela precisa ter um plano B, mano. Então, ela vai ter que quebrar a cabeça aí pra continuar ganhando dinheiro. Vamos ver como é que ela vai conseguir melhorar aí o conteúdo, né, mano? Pra continuar em alta. Não deixar o bagulho cair. Porque depois que cai pra subir de novo é difícil pra caramba. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta muito aí abaixo. Eu vou responder 100% dos comentários, mano. Então, pode comentar. Demorou? Melhor comentário eu vou fixar também, hein? Tamo junto. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.